Que já vai pra minha mão Agradeço-vos a todos, agradeço-vos a todos Obrigado de coração, obrigado de coração Eu vou dar a boa tarde, eu vou dar a boa tarde Ai como já tinha dado, ai como já tinha dado Eu agradeço a todos, agradeço a todos E a todos muito obrigado, a todos muito obrigado Aqui para a vossa alegria, aqui para a vossa alegria Ai aqui neste bocado, ai aqui neste bocado Ai malançadas no entro, malançadas no entro Carne de porco na festa, carne de porco na festa Ai o que dança bizarro, ai o que dança bizarro Que as unhas de raña tenta, que as unhas de raña tenta É verdade, não há gente como é gente e assim a festa aqui, a exposição regional da 9ª Antes de termos a presença... Antes de termos a presença...